Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre o programa especial de regularização tributária da Receita Federal. E a gente vai falar também de uma maratona de 72 horas para a criação de aplicativos para smartphones. A memória de Alagoas à disposição com apenas um clique. É o que promete a arquitetura alagoana, onde o visitante pode passear pelo passado, presente e futuro da arquitetura do Estado. Imagine você poder fazer uma visita ao patrimônio histórico de Maceió através da web. Isso é possível por meio do portal de arquitetura de Maceió, que é um dos recursos postos à disposição do público, pelo grupo de pesquisas em representações do lugar, o RELU, vinculado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFAO. Temos uma página onde se dedica a contar essa história através de imagens do ontem e de hoje. O homem, ele influencia o seu meio e a arquitetura é uma parte de como ele se expressa, através da transformação. O RELU representa um olhar mais atento ao patrimônio da cidade e busca aliar estudos de educação patrimonial ao conhecimento da produção arquitetônica. Tudo está disponível através de fotografias e desenhos do acervo histórico de períodos variados, fim do século XIX, início do século XX, além do chamado período moderno, entre as décadas de 10 e 50, um acervo completo. Esse é um dos temas também que a gente está preparando, está levantando esse material, que vai se chamar Obituário Arquitetônico. A gente está fazendo nessa linha, levantando tudo que já não existe mais, então por isso chamando de Obituário. Entre as novidades, há uma galeria de arquitetos alagoanos contemporâneos. O portal contribui para que muitas obras arquitetônicas de Maceió não fiquem obsoletas e planeja projetos futuros. Todos os temas arquitetônicos que envolvem a arquitetura da cidade, eles vão para o ar e aí vão acabar formando um guia de arquitetura de Maceió virtual. Há um trabalho também com as crianças, me parece. A gente também está produzindo um livrinho de atividades bem bonito, com cuidado visual, de design gráfico, né? Para auxiliar a divulgar esse patrimônio entre as crianças, né? Porque é mais fácil a gente cuidar do patrimônio quando aprende a gostar dele desde pequenininho, né? Se você quer conhecer esse trabalho, é só acessar www.arquiteturalagoana.al.org.br Empresas e pessoas físicas que não estão em dia com as suas contas junto ao governo federal podem parcelar seus débitos através do Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT. E quem explica para a gente como as empresas podem participar desse programa é a assessora técnica da FEComércio, Isabel Vasconcelos. Eu li aqui na cabeça pessoas e empresas. Como dividir essas duas situações? Na verdade, são pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, a pessoa física, o cidadão comum ou a empresa, né? Que tem o CNPJ, que tem já o estabelecimento já funcionando. Então, são contribuintes que estão com débito junto à Receita Federal. Débitos estes constituídos até 30 de abril, agora de 2017, e que poderão aderir a um parcelamento até 31 de agosto. Essa pessoa física está enquadrada também no imposto de renda ou o imposto de renda é outra situação? Imposto de renda também, Miguel. Na verdade, o principal tributo que a pessoa física está obrigada é o imposto de renda. Embora esse programa, ele tenha um... O objetivo maior dele, a gente pode falar, é reduzir os litígios tributários, ou seja, a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional desejam atrair esses devedores, esses contribuintes que estão com pendências, para que, de um lado, possa recuperar uma receita tributária, mas, de outro, também fazer com que as empresas voltem a ter uma situação regular, ou seja, possam aí, mesmo diante de um cenário econômico preocupante, porque a gente sabe que o empresário está mais retraído, mas manter a empresa irregular, estar com pendência nunca é bom, porque quando você deixa de pagar um tributo em dia, no dia seguinte já vai estar incidindo juros, você vai pagar multa, então sempre é bom, é oportuno manter a empresa regularizada. Além do prejuízo de não participar da licitação, alguns problemas decorrentes dessa inadimplência. Você não vai ter acesso à sua certidão de regularidade, por essa razão, não vai poder participar dos processos licitatórios, não só da licitação em si, mas até da compra direta, dentro da dispensa de licitação. Uma outra repercussão também, a empresa certamente vai ter problemas com os bancos, quando for demandar um crédito, buscar um financiamento, sobretudo os bancos públicos, e a dívida vai aumentando. E aí, quando a dívida chegar na Procuradoria Nacional da Fazenda, ela vai ser inscrita na dívida ativa. E isso tem uma outra repercussão mais negativa ainda. Porque quando a empresa deixa de pagar um tributo, aquele tributo vai ser gerado um processo administrativo, para se apurar, o contribuinte vai ser notificado para pagar, enfim. Se na esfera administrativa ele não regulariza aquela pendência, aquele débito vai ser judicializado, vai se iniciar uma ação de execução fiscal, onde a Procuradoria vai ingressar com o processo. E aí é mais complicado ainda, por quê? Porque a empresa vai precisar se defender perante o judiciário, contratar advogado, ter as custas com os honorários, inclusive da Procuradoria, que são os honorários de sucubência, enfim. Então, é importante aproveitar essa oportunidade. A FEComércio, em uma avaliação preliminar, identificou que há vantagens neste programa, porque já existiram outros parcelamentos anteriores, e todos com o mesmo objetivo, recuperar a receita e dar uma oportunidade para as empresas se regularizarem, mas esse, particularmente, a gente identifica que tem algumas vantagens. Se inovou, podemos dizer assim, sobretudo na quantidade de parcelas, na forma de pagamento, ou seja, nas modalidades que estão à disposição do contribuinte. Não é raridade nem comum que uma pessoa ou uma empresa esteja devendo o ano fiscal 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, e aí vai virando uma bola de neve e ele não sabe mais nem o que pagar para ter a tua certidão negativa, enfim, estar com suas dívidas em dia e participar, obviamente, das licitações, de andar livre com concorrência de mercado. Essas dívidas anteriores, elas podem atrapalhar ou elas entram no programa também? Inclusive, débitos anteriores, que já foram objeto de parcelamento, como eu falei, já ocorreram outros parcelamentos. Refis, Refaz, Profis, e uma empresa que aderiu a um parcelamento anterior e que no decorrer do tempo não conseguiu honrar aquele parcelamento, aquele débito, que foi objeto do parcelamento anterior, poderá ser incluído nesse novo parcelamento. Isso é uma novidade, vamos dizer assim, porque nos parcelamentos anteriores isso era vedado. Uma chance, na verdade. Uma chance, uma oportunidade. O que a gente vê também na propaganda aí, compramos o seu débito desde que esteja dentro da margem. Isso é pessoa física, a gente vê isso, é muito comum, porque há um interesse do sistema financeiro em ter aquele cliente acompanhando o seu próprio débito e honrando o seu compromisso. porque ali está embutido um parcelamento de juros, cobrados de forma exorbitante às vezes. O que acontece com esse? Esse é uma nova modalidade, você já me falou, que até aceita débitos anteriores, negocia, enfim. Está preocupado com recuperação de receita no momento que tem uma crise. E essa chance, ela vem com essa novidade, com essa vontade de livrar realmente o cidadão do débito, pagando uns juros na medida do possível? Sim, a gente acredita que esse chamamento do governo federal a esses contribuintes inadimplentes, devedores, tem esses dois objetivos. Um é a recuperação da receita do próprio governo federal. E o outro é fazer com que as empresas voltem a ficar regulares. Porque, na verdade, quando você tem uma empresa devedora, diferente desse exemplo que você falou, porque esse é um exemplo muito comum nas relações privadas, comerciais. Eu compro o seu passivo, ganho troco, pago a sua dívida e saio com troco. Isso tudo para o consumidor, pessoa física, às vezes é interessante, a depender das condições de juros, enfim. Nesse caso do parcelamento, ele é uma relação do contribuinte com a fazenda pública. E nós sabemos que cada vez mais os anos se passam e as fazendas, Receita Federal, Secretarias de Fazendas, elas têm se aparelhado muitíssimo bem, justamente para poder monitorar, acompanhar essas relações aí que elas mantêm com os contribuintes, com as empresas, com os prestadores de serviços. Então, se eu tenho um débito e estão me dando a oportunidade de regularizar, é o momento oportuno. A gente só chama atenção para que, quando o empresário, ele decida pela adesão ao parcelamento, ele verifique se aquela parcela vai caber no orçamento da empresa, ou seja, a sua capacidade de pagamento, para que ele não faça uma adesão e daqui um, dois meses, ele possa aí, de repente, não conseguir honrar. Por quê? Quando eu faço adesão ao parcelamento, eu estou confessando a dívida, ou seja, eu não vou poder discutir esse débito posteriormente, nem na esfera administrativa, nem mais na esfera judicial. Então, é importante procurar o seu contador, a maioria das empresas possui contador, e aí veja com ele, verifique quais são os débitos, junto à Receita Federal, como, por exemplo, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, o IPI, PIS, COFIS. Então, tudo isso são tributos de competência da União e estão e poderão ser objeto desse parcelamento. E a Receita Federal tem isso fácil. Você perguntar, ela apresenta em dois segundos. É, porque hoje está muito informatizado. Às vezes você tem até acesso via internet. Está muito informatizado, isso. Quem, pessoa física, deve procurar a Receita Federal, ou o próprio contador, as empresas devem ir direto, se tiver uma representação, ou através do próprio contador. É, na verdade, a adesão é feita por um requerimento que está no site da Receita Federal. O acesso ao programa não é burocrático, é fácil. Essa recomendação nossa é só para que ele possa ter conhecimento qual é o valor real do débito, para aí verificar. Porque, por exemplo, uma das modalidades é você parcelar em até 175 vezes. Uma das modalidades do parcelamento. A outra é você pagar à vista com redução de juros e multa. São mais de 10 anos isso. E, hã? 175 vezes. 175. Dá quase 15 anos, eu acho, próximo a isso. Mas isso é para débitos maiores, de empresas de um porte maior. Mas você pode parcelar em 120 vezes, 145 vezes, ou até 175 vezes. E aí, escolher essa modalidade e já fazer a adesão, tendo cuidado para não perder o prazo, embora seja final de agosto. Mas a gente sabe que o empresário se envolve em outras atividades e termina correndo o risco de perder esse prazo. Conversamos com Isabel Vasconcelos, assessora técnica da Fê Comércio. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês. E depois do intervalo, nosso assunto é o Hackathon Insano, 72 horas, uma maratona de tecnologia para a criação de aplicativos.